Olá pessoal, estamos aqui, quero falar para vocês sobre vazamento, copo de liquidificador vazando esses aqui são os dois modelos da Arno eu sinto muito falar para vocês que quanto mais novo, quanto mais novo, mais vagabundo vai ficando eu tenho aqui esse modelo Optimus, que na sequência foi esse outro modelo que foi lançado esse pretinho aqui tem 500 watts de potência e esse 550, beleza? isso aqui é uma observação, esse aqui não vale nada, é fraco todo, muito fraco mesmo tendo 550 watts aqui, ele não tem a mesma potência que esse daqui de 500 watts eu já testei, o motor é muito mais, o motor é muito mais poçante, muito mais robusto, mais pesado você vê que a força é outra, você vai moer duas bananas se você passa um sufoco mas o que eu quero que vocês, conforme o título que eu estou colocando aí é vazamento em copo de liquidificador existe uma máfia, que no meu ver é uma máfia que as assistentes não querem vender para induzir você a comprar logo o copo o copo desse custa 50 reais, 49,99 é 50 reais que eu fui comprar o copo, estava precisando, estava com vazamento aqui esse aqui, esse aqui tem uns 5 anos já de uso e no caso, quando eu chego lá para comprar, 49 reais foi o preço quase de um liquidificador então eu resolvi não comprar o copo, eu estava com a lâmina vazando realmente foi quando eu investiguei e aí chama a atenção o seguinte resolvi comprar logo o conjunto completo, o liquidificador completo que tinha lá na prateleira, por 90 reais então, fiquei com a liberdade de analisar e ver o que realmente estava provocando o vazamento nesse daqui e aí eu perguntei inclusive se lá vendia o reparo só vende essa cabecinha branca esse aqui é onde pega lá o encaixe mas a parte de vazamento, de retenção, de retentor não tem aí, vamos ver o que é olha gente, isso aqui para você retirar você tem que segurar um pano bota um pano por dentro para você não se cortar na hélice bota o pano e você tem que girar no sentido horário a rosca dele é no sentido horário ele já está solto, viu porque esse aqui ele não saiu com o tempo ele não saiu eu tive que cortar o velho para poder realmente sacar, tirar fora essa lama o que eu quero dizer a vocês é o seguinte que não é autorizado, em lugar nenhum eu não encontrei até agora, até o momento o retentorzinho que existe aqui no eixo que eu vou mostrar a vocês já já porque é que ele estava vazando na época na época não, no dia que eu desmontei aqui eu notei que tinha uma folga muito grande toca, toca, toca e eu tentei tirar isso aqui não consegui que estava colado muito colado tanto é que agora só no dedinho no dedinho eu consigo atirar e colocar beleza nota, o que é que estava acontecendo o que aconteceu com ele por ele ser antigo, só usando existe duas arruelas nesse eixo aqui eu vou tirar fora para você ver como é que é vou tirar fora estou tirando só desrosquear aí você tira sai a cabecinha vai sair a cabecinha é essa cabecinha na lá na arru daqui custa 15 reais só essa cabecinha branca viu esse encaixezinho outro erro que eu encontrei foi essa arruelinha daqui ó essa arruela que eles colocam aqui tá não é uma arruela de inox e eu coloquei de inox aço inoxidável e tem essa arruelinha aqui ó isso que se chama fibra de vidro então só aqui você vê a fibra de vidro e coloca a outra aí eu vou retirar o eixo vou retirar vou retirar o eixo se depara com uma outra arruelinha aqui tá uma outra arruela de de fibra e é pra ter um retentorzinho aqui um retentor que é justamente esse retentor que vai evitar evitar da água escorrer e ficar pingando pelo eixo aí eu vou tirar do novo esse aqui é o mais novo que eu comprei vou tirar pra mostrar a vocês esse retentor aí ó vou fazer o meu procedimento tirar aqui já tirei eu acho esse modelo mais quanto mais novo mais safado é pense na pense no modelo mais safado ficando mais ruim ainda então aqui ó aí nesse caso já aqui ele só tem a arruela a arruelinha olha aqui já troquei também a arruelinha é a mesma coloquei de inox que é de 5 milímetros viu gente vou tirar e vou mostrar a vocês aqui ó rapaz ó gente mostrar a vocês a arruela tá vendo é essa daqui que é responsável pra fazer a limpeza é assim o não vazamento o não vazamento da água é essa daqui ó tá vendo vocês esse daqui que é olha ela aqui ó você tá vendo como é o formato dela e você não encontra essa arruelinha porque ela é feita um retentorzinho aqui ó você não encontra esse retentorzinho aqui de jeito de maneira é e eles não vendem porque é necessário que isso aqui ele vai apoiar na base lá do copo e fazer a vedação pra não a água que tá aqui dentro do copo não entrar por aqui e passar pelo eixo pingar beleza então olha vamos é tentar aí ver uma solução eu sei que o novo que é esse que eu comprei esse eixo né já que tem essa vedação tá perfeito aqui vai ficar bom funcionando tudo direito em compensação o outro que que eu abri pra ver não estava não nem existia mais porque com o tempo ele mesmo já corroeu certo então o que é que resta agora só resta tentar ver se encontrar essa essa borracha pra poder ó não precisa nem apertar muito então sempre que você for mexer no seu como esse não tem ó tô colocando sem aquela borracha porque eu não encontrei lugar nenhum pra comprar né tá sem aquela borrachinha então eu ainda coloquei duas arruelas que não existia mais já tinha corroído todinho aí eu consegui as arruelas de fibra que o certo era pra ser de essas arruelas deviam ser de de aço tudo de aço tô montando aqui ó então acabou se agora beleza de preferência gente vocês sempre tirem isso aí em casa pra lavar né porque nunca vai colar essa peça aqui beleza foi esse o recado que eu dei já mostrei pra você como é deixa um like aí quem gostou quem não gostou não deixa like nenhum mas compartilha com seus amigos aí essa informação beleza grande abraço até mais